Música 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 Vai no Pingo Doces Comprar umas coisinhas Tá boa, parece Gelada, com certeza Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Maris 10 Estamos aqui pra mais um vídeo no canal No vídeo de hoje vamos pra praia E eu vou mostrar um pouco pra vocês lá Espero que vocês gostem Estão aqui com o pessoal Tá aqui trovando Já chega trovando já A gente vai no Pingo Doce Comprar umas coisinhas Acabamos de chegar aqui em Carcavelos A gente vai ali no Pingo Doce Quer dizer, os meninos foram ali no Pingo Doce Minha irmã foi ali no banheiro E já a gente vai pra praia E eu vou mostrar pra vocês É bem bonita a praia aqui de Carcavelos A de Cascais Altas praias daqui são lindas Eu ainda não fui nadar de Caparica Mas quero muito ir Bora ver né Tá bem cheia Acabamos de chegar Estamos aqui arrumando os guarda-sol E a água tá boa parece Gelada? Com certeza Esse pedro aqui só ficou bem um músculo de fleira Tá um vento Ninguém teve coragem de entrar na água Porque é muito gelada Muito gelada mesmo E os nossos guarda-sol já caiu mais de uma vez Agora eu vou deixar meu celular aqui ó Vou passar protetor solar junto com vocês Porque isso é muito importante galera Ai calma Sempre é bom passar protetor solar Não é mesmo? Tchau 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA